O que é que é que é que vocês vão embora e me deixem aqui, porque eu vim para vocês. Os outros só tem para a gente. Agora que vocês foram, vocês vão por aqui. E aí o senhor querido, o senhor querido estar aqui com a galera. E aí o senhor querido estar aqui com a galera. Vareador 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 Não deixe de dar muito nada Não deixe de dar muito nada Vamos fazer um negócio quente aqui Vamos fazer um negócio quente aqui Não vai dar certo esse negócio E senão depois vai dar problema Agora aí um minutinho Barigazôs, olha barigazôs, viu? Você está conversando Vamos fazer moto aqui, não vamos para as mesas beber lá Que eu levo carro para vocês comê-lo lá, tá bom? Som e imagem é som Amém no carro Arroma aí Não, não vai me espetar aqui Auxilir aí Um rato no ombro Opa! Aqui aí, galera Cadê? Cadê? Meu pedacinho, moço? Quer segurar um espeto? Quer mostrar aí pro povo? Segura o espeto aí Segura aí o espeto, quem é que vai querer marcar? É não? Quem é que quer... Valeu! Nosso trabalho com o seu Cazuza Hoje estamos aqui Hoje para a família dele é um dia muito importante Porque hoje é o seu aniversário Hoje o seu Cazuza completa 95 anos Nós temos mais algumas informações Para aqueles que não sabem Seu Cazuza Seu Cazuza completa 95 anos hoje Mas ele ainda monta um animal Assim que seja preciso Ele ainda derruba árvores Com troncos robustos Levanta às 6 da manhã Vai à roça e volta às 11h30 E nós o pegamos trazendo alguns troncos no ombro Que... Muito rapazinho de 18, 19 anos Não consegue trazer Mais algumas informações O seu Cazuza ainda corre Com seus 95 anos O seu Cazuza ainda viaja a pé Daqui da Timbaúba para Vazelé Que são... Quantos quilômetros? Doze quilômetros Duas léguas E se for preciso Diz seu Cazuza Que vai a Paraíba de pé Sempre gostou de andar a pé Mais informações Casou duas vezes Ficou viúvo Mas há pouco tempo O seu Cazuza estava prestes a se casar também Há dois anos atrás Quando nós começamos esse trabalho O seu Cazuza estava noivo E... Atendendo a pedido dos seus filhos E de alguns netos Ele desistiu da ideia Mas estava apto a se casar Mais informações O seu Cazuza sabe toda a trajetória da família Filhos, netos e bisnetos Conhece todos Sabe onde estão O que fazem E como estão E... Nada... Ninguém melhor do que o seu Cazuza Para dar mais informações Sobre a sua vida pessoal E sobre a sua vida com a família O Cazuza com seus 95 anos Ainda escreve E lê E não precisa de óculos Ele tem um pequeno problema de audição E nós vamos agora Fazer algumas perguntas Porque apesar do problema de audição Vocês vão ver como é Minúsculo O único problema que tem o seu Cazuza Seu Cazuza Quando e onde o senhor nasceu? Aonde eu nasci? Sim Nasci Em... Paraíba Na Serra do Vittar Me batizei em São José do Piranha Lá... Lá... Nasci Com 14 anos Meu pai Comprou uma propriedade É isso que o senhor quer saber? Isso Meu pai comprou uma propriedade No... No município do Carrazeiro No Cinto Rudado Lá... Comecei a vir a se criar Com 24 anos Com 14 anos de idade Ele comprou essa propriedade No município do Carrazeiro E saiu da município de São José do Piranha Onde eu nasci Me batizei Aí... Feito Rudado Aí eu fiquei rapaz Com 24 anos Me casei Com a filha de Raimundo Baibosa Município de Cunca Na... Ela batizou-se em Aurora E eu me casei com essa filha de... De Raimundo Baibosa Passei um ano e 24 dias casado Ela morreu Uma varelinha que houve em 18... Ela morreu Eu fiquei viú... Passei um ano no mundo Andando... Disparecendo a vida Andei só... Andei mais força do governo Perseguindo a bandida Andei mais bandido Eu andava... Eu andava... Disparecendo a vida É... Com a morte da minha mulher Fiquei... Sem plano... E me larguei no mundo Passei um ano no mundo Não trabalhei uma hora de relógio Bem... Andei só... Andei mais pro povo... Já contei... E com um ano de... No dia que completou um ano Deus me mostrou num sonho Mandando eu vim pra minha casa E eu vim... A minha casa Tava distante de casa Trinta e quatro léguas Distante da minha casa E... Aí... Saí da... Tava arranjada no cidadão Na casa de um cidadão rico No cito Timbaúva De Moritigano pra lá Quatro léguas Distante da... Da casa do meu pai Trinta e cinco léguas Eu saí da... Sonhei um sonho Nosso Senhor mandando num sonho Mandando eu vim pra casa Aí eu me levantei Fui ver o cavalo Selei Tive o atrevimento De chamar o dono da casa Um cidadão rico Que eu nunca tinha visto ele Pra viajar E eu não queria sair sem ver ele Mas Deus me deu coragem Que eu chamei Por ele Então... Manoel... Coronel Manoel Zerra Chamei três vezes Nas três vezes A mulher falou lá dentro Lando... O homem tá lhe chamando Aí ele saiu Quando ele foi saindo Falei pra ele Falando... Manoel... O Senhor me discute Meu atrevimento Farta de educação De incomodar um cidadão Que nem o Senhor Uma hora dessa Ele me respondeu Não o Senhor O Senhor não tem... O Senhor tá provando Que tem educação Agora se o Senhor Tivesse saído Sem falar comigo Eu tava pensando Que o Senhor era... Era um gatuno Mas o Senhor não tem razão Pois... O Senhor me discute Minha violência Eu vou viajar E... Quero lhe pagar a despesa Que eu dei Dei despesa Na sua casa Dei despesa Dei despesa Com meu cavalo Eu pago a despesa Ando pagando As despesas Ando que eu precisava Selei o meu cavalo E viajei Tirei o relógio Do bolso Da gibeira Do... Do... Do culete E... Quatro horas da madrugada Balancei o cavalo Pra casa Quando foi Cinco horas e meia da tarde Eu tirei a cela Na minha casa E a cela na minha casa Meus irmãos Minhas noras Viam quando eu cheguei Diziam Oxente Ele hoje tirou a cela Do cavalo Não foi na casa dele Não foi na casa do pai não Aí... Fui pra casa da minha mãe Chegaram lá Estavam meus irmãos Meus sobrinhos Tudo Pra falar comigo Quando eu cheguei Passaram Nunca entendei dois meses Pra não vir tomar a benção A meu pai e a minha mãe Disparecendo a vida Aumentei o meu conhecimento Na Paraíba Que é onde eu nasci Me criou Aumentei o conhecimento Do lugar Fiquei conhecendo Uma parte do Pernambuco Fiquei conhecendo Outra parte do interior Do Rio Do Ceará Outra parte do Rio Grande do Norte Disparecendo a vida Só encontrei gente boa no mundo Nunca achei gente rindo Todos quando chegavam Oferissem a pagar Minhas despesas Minha Do cavalo Falavam-me ir pra comprar Eles me davam Só encontrei gente boa Na minha corona Eu carregava Coisa de numelar a corona Queijo Doce Frutas Que numelasse a corona Eu carregava Bolacha Biscoito Pra eu comer Mas ocupei do que eu carregava Acupei uma vez Uma vez Eu ocupei Numa trevisia de dez léguas Sem morar ninguém E eu entrei nessa trevisia Cadê a nossa rodinha que tava aqui? Fui saindo da trevisia e vi galo cantar Eu disse que tá perto Aqui A trevisia tava se aperta se acabava Eu tinha o carralo para baixo no sombrião De pau Aí me servia do que eu carregava Aí me servia do que eu carregava Me servia essa vez Mas tudo quanto eu carregava Pra me servir na viagem Toda casa Da hora do meio dia que eu pedia licença pra me arranchar Me recebia muito bem Tratava do meu cavalo Nada dormia do mesmo jeito No outro dia eu falava pra pagar despesas Nunca ninguém quis nada Pensando que eu era um terenho rico Nesse tempo todo mundo andava na cavalo Ou de pé E eu tinha meus cavalos de célula bom Andava bem trajado no coleto Gravata, guarda-sol Pé na bota Então as correias das esportes eram de metal Chapéu de parinha Andava O povo pensava que eu era um rico Ou então um viajante Nesse tempo todo mundo pagava o imposto do governo Era cavalo No burrinho Passei Um ano no mundo E dois na minha casa sozinho em Deus Seu casudo, como foi o início? Quando o senhor veio pra Vazalega, como foi o início aqui? Quando eu fui? Quando o senhor veio a Vazalega e como foi o início da sua vida aqui em Vazalega? Aqui? Sim Depois que eu cheguei? Sim Pra morar? Certo Quando eu cheguei aqui Eu não conhecia ninguém daqui Qual foi o ano? O ano, o ano, eu me casei Eu me casei em 22 Primeiro casamento Segundo casamento Eu me casei em 32 Não, em 22 No 1º de fevereiro Quando eu vim pra aqui Eu era casado Eu me casei em 22 Mas vim pra aqui Em 41 No dia 25 de outubro de 41 Eu cheguei aqui, cumpri esse terreno Eu aqui não conhecia ninguém Do povo daqui Eu ia falar em Vazalega Mas não conhecia Mas Vitorino Zé Vitorino de Bezerra E o Major Agostinho, irmão dele Estimando lá Estremando comigo Na Santa Ceará Estremando com a Paraíba No sítio Cheirosa Todos os anos Eles iam Fazer a ferrar Ferrar os garrotos Bezerro Iam passar um dia Na Paraíba Em nossa casa Iam passar toda a vida Iam passar um dia Lá em minha casa O Major Agostinho E os amigos dele Toda a vida Ele levava dois, três Iam fazer a ferra lá Então Eram os conhecidos Que eu tinha aqui Onde foi Em 29 Eu não tinha mais onde trabalhar Na minha terra Berradeira Roça Eu botei Estava numa situação De Ou comprar um terreno Ou arrendar Que o meu já estava todo cultivado Não tinha mais trabalhar E eu vim Estava caçando Um terreno para comprar Dei uma viagem No Iamum Passei oito dias Procurando um terreno Para comprar Nunca encontrei Não me agradasse não Oito dias cheguei em casa Dei outra viagem Na Paraíba Cabeça abaixo Caçando um terreno Não encontrei E não tinha mais onde plantar Aí falei Na Major Agostinho Uma roça No Ceará Na Cheirosa Sendo já No terreno dele Para arrendar uma terra Ele me deu Uma roça dada Não quis arrendar Eu digo Major eu quero arrendar uma roça É uma roça Não Um quintalzinho não E preciso lhe arrendar Ele disse O senhor pode botar a roça Do tamanho que entender Você queimar Caiu no lugar Da roça Onde quiser botar Mas não Não custa nada Aí eu Não tinha mais onde trabalhar Mandei botar broca Na roça dele Na terra dele Botei quarenta tarefas de roça No meio de uma mata Ele disse que era Eu botar só onde quisesse Eu botei numa mata Fiz quatro Fiz seiscentas e cinquenta Brassas de seca Ao redor Cerca de nove par Acituei de algodão Mil e feijão Lucrei O mil e o feijão E o algodão E eu estava numa situação Eu comprei um terreno Arrendava Mas nem achei o terreno Para arrendar e nem comprei Aí tem a roça Na terra do Major Agostinho Quando foi Em novembro No fim já do ano Nas lagoas Que é ali onde eles moravam A lagoa ali Da lagoa Vazaleg Eu procurasse que tinha Um terreno bom Exposto à venda E quando eu viesse Comprar o terreno Não passasse Não fosse nas lagoas não Mas não botou o nome dele Para se declarar Porque tinha Zé Bitu Passava o dia Lá nesse terreno Reparando E doido para comprar E eles sabendo disso Era primo legítimo Mandou uma carta para mim Mas sem firma Eu conheci que estava Morada Da lagoa E dos Vitorinos E é o lugar Vim Mais um conhecido De Vazaleg Veio me ensinando O caminho Me amostrando E vim Corrigi o terreno E daqui mesmo Não fui lá Para não desgostar Aí comprei o terreno Mas não pude me mudar No mesmo ano Que já tinha essa roça lá Brocada Na terra dele E não podia mudar Nem tinha uma casa para eu morar Trazer a família E nem tinha uma roça para eu botar uns bichinhos também Comprei em 40 Mas não Não me mudei Mudei em 41 No dia 25 de outubro Eu me mudei Nesse tempo Nesse tempo Não tinha carro Quem tinha um carro em Vazaleg Era Zé Felipe É quem tinha um carro Para viajar para todo canto E aqui em Carrazeira Atomove Carro de luxo tinha muito Mas carro grande Só tinha um da prefeitura Carro grande O pai do Centro Barreto Carrazeira Muito meu amigo Tinha 5 tropas de burro Trabalhando Diz Não Você para pegar um carro Um carro só não leva sua condução Um carro só não leva É melhor você levar sua condução em animal Eu disse Não parei eu não posso Porque eu não tenho um marion da cavalo Ele disse Não você sabe que eu tenho 5 tangidas e é sua Meu burro é seu Aí E se o Tonho Que é quem luta com os burros Ele tange esses burros tudinho Ele sozinho tange tudinho Burro da frente Ele chega para Estar abaixo A burro da frente é rodando e botando abaixo Roda e fica Até o derradeiro Na rua Rodando e deixam cagar Rodando e deixam cagar E os meus burros é seu E se o Tonho sozinho luta com os burros Aí me arranjou os burros Eu fui Na Já me esqueço o nome do lugar Na Lagoa do Mata Eu fui lá A Lagoa do Mata Falei lá mais com dois amigos Arranjei Quarenta e oito animal E tratei de me mudar Me mudei no dia vinte e cinco de outubro De vinte e dois De quarenta e dois Foi quarenta e um Dia vinte e cinco de outubro Ocupou na minha condição Quarenta e oito animal Aí eu voltei Cheguei, mandei, botei o gado na terça-feira Botei o gado na terça-feira Mandei a criação de boa de ovelha na quarta Mandei a criação de poe e galinha na quinta Mandei a condução de toda a bagagem que tinha Só ficou legume Toda a troçada de bagagem Mandei na cesta E no sábado, às cinco horas da manhã Eu me mudei Me mudei para o município de Vazalegre Saí às cinco horas da manhã e cheguei às nove e meia da noite Lá, aqui cheguei Tratei de trabalhar Aqui eu não conhecia ninguém Mas um mês e tantos dias Todo dia eu tinha visita Sem conhecer ninguém Todo dia tinha visita Uns era de dia, outros era de noite Quando parou as visitas Foi que eu fui agradecer as visitas Dos amigos que me consideraram Aí depois que fiz as minhas visitas Todo mundo Aqui na redor só quem não te visita Do final do Zé Costa e do Zé de Freitas Mas todo homem, ricos e pobres Foi me visitar E esse povo Em Vazalegre, Zé Vitorino Foi na casa daquele pessoal, amigo dele Que tratava de negócio e tudo E avisou Aqui vem um amigo meu Morar aqui, está morando aqui hoje E vocês E vocês O que ele tem de comprar aqui A coicão de vocês Se ele tiver dinheiro Ele compra e paga E se ele não tiver, pode vender fiado Que eu garanto Bem Mas foi o Major do Zéu De Zéu Olha Aqui um amigo meu Lava aqui E você Ele tem uns capuchos de algodão Para vender E você Compra o algodão dele E E não deixe mais de comprar o algodão dele não Que ele é um agricultor Trabalhador E é um homem É um homem de pobre direito Quando eu cheguei Esse povo tudinho Com essas informações Vieram me visitar Hoje Tem muito amigo Conhecido aqui Tem muito amigo Mas Amigo até na Paraíba Que lá eu me criei Bem Me criei Nunca me faltou nada na minha casa Nunca teve inimigo Nunca teve inimigo Nunca briguei com ninguém Nunca briguei com ninguém Nunca fui desfeitado Nunca desfeitei ninguém Véi moça e menino tudo me queria bem Aqui Em Vaz Alegre Em Paraíba E Olha eu estou com Passa uma coisa assim Me diga uma coisa Sr. Casoso Como é que o senhor Explica O que o senhor acha Que o senhor ter essa Essa longevidade O senhor ter Tá nessa idade Com essa saúde toda O que o senhor acha O que o senhor atribui isso Eu atendo